Alô, alô, quem fala? É do armazém do seu José O senhor que já conhece o segredinho Por favor, vá chamar meu amorzinho Alô, alô, quem fala? É do armazém do seu José O senhor que já conhece o segredinho Por favor, vá chamar meu amorzinho Alô, 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 meu biscoitinho Estou sentindo muita falta de carinho Alô, alô, quem fala? É do armazém do seu José O senhor que já conhece o segredinho Por favor, vá chamar meu amorzinho Alô, 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 meu biscoitinho O biscoitinho, já não me dá falta de carinho Alô, 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 meu biscoitinho Alô, 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 meu biscoitinho Estou sentindo muita falta de carinho Alô, alô, quem fala? Pesa uma paz entre o seu José O senhor que já conhece o segredinho Por favor, vá chamar meu amorzinho Alô, 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 meu biscoitinho Que estou sentindo muita falta de carinho Alô, 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 alô Alô, 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 alô